Aqui minha maletinha do bem, já sabem, o vosso mano, Milton 94, um moçambicano da África, claro, que Moçambique é na África. Vocês já sabem, quando eu me faço a câmera, é porque eu trago sempre boa coisa, que mim acho que ninguém duvida, porque sempre trago na íntegra, com qualidade, na primeira mão. Família, para hoje, eu fui fazendo algumas investigações, eu descobri uma máquina. Olha, eu logo pensei que essa máquina, para nós termos daqui a Moçambique, talvez daqui a uns 20 anos, ok? Por que eu digo daqui a uns 20 anos? Porque eu já passei, em muitos lugares, eu nunca vi uma máquina igual a esta que eu irei vos mostrar, ok? De que máquina Milton estará a falar? Essa máquina é esta máquina, ok? Olhem como é que ela funciona, muito sensacional, ok? Espetacular! Nós levamos muito tempo para abrir o lanho, cortamos assim, 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 mas esta máquina, olha como ela funciona! Espetacular! Acredito que, mesmo aí no Brasil, alguns brasileiros nunca viram esta máquina, acredito que sim mesmo, alguns portugueses nunca viram uma máquina meio estranha, né? É muito rápida, aqui levamos 4, 20 minutos só, abrir o lanho, cortando aí, do lado, do lado, mas aqui já, com esta máquina, está tudo, 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 facilitado! Família, se você gostou do vídeo, desse tipo de vídeo, deixe aí no comentário, para que eu, fosse o menino, continue a trabalhar! Familiar, é a força para mim? Claro! E, estamos juntos! Família, é a força para mim! Família, é a força para mim!